Preços de outro mundo acabam de aterrissar. Chegou o Virata Cury. 48 horas com condições de outro mundo. Não perca sua chance de comprar sua casa própria com até 70 mil de desconto. Os melhores bairros a partir de 135 mil com ITBI e escritura inteiramente grátis. Venha para o Virata Cury. Somente 24 e 25 de novembro. Acesse viradacury.com.br e encontre o feirão mais perto de você. Cury, a construtora da sua casa. Cury, a construtora da sua casa.